No vídeo de hoje, vou te mostrar como aferir a pressão arterial sem o estetoscópio. Bora para o vídeo? Vamos lá! Muita gente me pediu esse vídeo aqui, professor, ensine a aferir a pressão sem o estetoscópio. Professor, como é que aferir a pressão somente fazendo a palpação do pulso? E eu resolvi trazer esse vídeo hoje para ensinar para vocês. Como eu não gosto de ensinar nada errado, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Inclusive, eu quero falar uma coisa para você que já começou a assistir esse vídeo. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho uma revelação para fazer no final desse vídeo sobre esse procedimento, tá bom? Calma, 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 sem ansiedade. Não é para pular o vídeo e já ir lá para o final para saber o que eu vou falar. Maravilha? Combinado? Então acompanha aqui a técnica de aferição da pressão sem o estetoscópio. Tá bom? Vamos lá! Vamos deixar o estetoscópio de lado aqui. Como vocês já viram aqui, aliás, aliás, como vocês já viram não, né? Você que chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho aqui. Já aproveite, se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Aqui no canal eu tenho conteúdos de primeiros socorros, procedimentos de enfermagem em geral, videoaulas de cálculos de medicamentos, inclusive cálculos de medicamentos. Eu desenvolvi um curso totalmente voltado às pessoas que querem, de fato, aprender os cálculos de medicamentos e dominar esse tema. Um tema que é muito importante para a segurança do paciente. Um tema que cai em todas as provas de processo seletivo e em concursos públicos. Então você precisa dominar os cálculos de medicamentos. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar que a minha equipe vai te atender, tá bom? E, inclusive, deixe o seu joinha para prestigiar o nosso trabalho aqui no canal. Maravilha? Então vamos agora para a ferição da pressão sem o estetoscópio. Bom, o esfigmomanômetro, que é esse aparelhinho aqui, composto pelo manguito, que é essa parte que a gente coloca no braço do nosso paciente, mais o manômetro, que tem um ponteirinho aqui. Então o esfigmomanômetro já está posicionado no braço da nossa paciente aqui. O que a gente precisa fazer é o seguinte, palpar o pulso radial. Palpar o pulso radial. Sentir o pulso radial. Maravilha! Eu preciso sentir o pulso radial, tá bom? Vamos pegar a pera e fechar a válvula dessa pera aqui, ó. Pronto. Pra quê? Pra insuflar o manguito. Então a gente insufla o manguito devagar e vai sentindo o pulso aqui, certo? À medida que eu insuflar o manguito e eu não sentir mais o pulso, precisarei insuflar mais 30 milímetros de mercúrio, que eu vejo pelos ponteirinhos aqui, pela marcação desses ponteiros, tá bom? Então é assim, ó. Fechei a válvula, agora vou insuflando lentamente e sentindo o pulso aqui, certo? Muita concentração. Bom, no 90 eu parei de sentir, então eu vou insuflar mais 30, então 90 mais 30, 120, correto? Vamos até o 120. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou soltar a válvula da pera lentamente e vou sentindo o pulso. Quando eu sentir o pulso, eu tenho que observar em qual marcação aqui do manômetro registrou esse batimento. Essa será a pressão sistólica. Agora sim, vamos lá. Soltei a válvula. Opa! Bateu aqui no 90, então a sistólica é 90. Pronto. A pressão da nossa paciente, aferida pelo método palpatório, está 90 milímetros de mercúrio. Professor, mas tem algo de errado. Agora é o segredo que eu disse que te contaria no final desse vídeo. Professor, tem algo de errado. Não tem que ter dois valores de pressão? Sim, deve haver dois valores de pressão. Acontece que pelo método palpatório, eu só consigo obter o valor sistólico da pressão arterial. Professor, e o valor diastólico? Eu não consigo obter pelo método palpatório, somente pelo método da ausculta com estetoscópio ou pelo método oscilatório do monitor cardíaco. Do monitor daqueles pacientes que a gente utiliza em UTI, em sala de emergência ou até mesmo daquele aparelhinho de pressão digital. Ele consegue captar essa oscilação da pressão. Mas pelo método palpatório, você não conseguirá obter a pressão diastólica. Então vejam bem, esse método palpatório, ele não é totalmente fidedigno. Eu consigo obter apenas a pressão sistólica. Então, para efeito de registro no prontuário do paciente e para um possível diagnóstico, para o médico dar um diagnóstico de hipertensão ou até mesmo hipotensão, não tem como a gente conseguir somente com a palpação. Ou seja, esse método palpatório não é indicado para se utilizar na assistência. Uma coisa é estarmos em uma situação que eu não tenho um estetoscópio. Eu estou na guerra, eu estou na selva, enfim, eu estou em algum lugar que não tem recurso nenhum. E aí o médico pediu para aferir a pressão. Doutor, não tem estetoscópio. Ah, afere no palpatório e me passa a pressão sistólica. Mas esse não é um método indicado. Portanto, a técnica de aferição da pressão sem o estetoscópio não é correta. Então, a gente não pode passar isso aqui como uma técnica para que seja aplicada. Agora, se você veio aqui para aprender a ferir a pressão, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar um link aqui, onde eu mostro a técnica. É um vídeo que, se não me engano, está com mais de 600 mil visualizações. Ele está muito completo. E naquele vídeo eu ensino, inclusive, a minha modelo, é a minha filha, tá? Ela é minha filha, Maria Beatriz. E foi com ela também que eu fiz a gravação daquele vídeo ensinando o passo a passo da técnica. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Inclusive, deixe aqui o seu comentário, se você já viu pessoas ou profissionais aferindo pressão. Eu estou falando porque eu já vi, eu já presenciei. E quando isso aconteceu sob a minha supervisão, eu orientei a pessoa, enfim, tirei as dúvidas e disse que devemos utilizar o estetoscópio para aferir a pressão corretamente. Porque eu já vi pessoas, inclusive com esteto no pescoço, aferindo a pressão do paciente somente pelo método palpatório, tá bom? Então, deixe o seu comentário aqui, porque é importante a gente saber como é que está por aí afora. Me diga também se você aprendeu e se disseram que esse método aqui é um método confiável, tá bom? Vamos interagir aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo para as pessoas terem o conhecimento de como aferir a pressão, o que é certo, o que é errado, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e saudações!